Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais linda fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem como esse é qual O medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar O medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar